Olá pessoal, eu sou Spartini Dark, muito bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje tenho aqui um jogo, antes de mais, é a vossa primeira vez? Então subscrevam o canal para não perderem as próximas atualizações. Agora como eu estava a dizer, eu hoje tenho aqui um jogo que é o Who, acho que é Who ou You, alguma coisa assim. O jogo é sobre um rapaz, que é este menino que está aqui, vai num mundo cinzento, onde não existe cor. A sua mãe estava a testar ou a criar uma palete de cores, que permitisse às pessoas poderem ver o mundo, como nós vemos, às cores. Mas entretanto, algo aconteceu na experiência e a sua mãe desapareceu. E nós agora, como Who, vamos tentar encontrar neste mundo, isto é um jogo de plataformas, onde vamos ter aqui que desvendar as várias formas de ultrapassar os níveis. E temos que ter cuidado com o Dr. Gray, não o Gray que vocês estão a pensar e tal, mas o Dr. Gray, que é o Mau, é o Xinhão Mau, que a gente tem que ter cuidado, porque ele quer, como o nome indica, Dr. Cinzento, ele quer manter o mundo todo cinzento. Mas nós não vamos deixar. Ok, então vamos lá ver. Eu, pelo que eu vi online, no Steam, este jogo teve, o premio nunca mais acaba. Oh, uma carta. O que é isto? Dearest Hugh. Oh, eu tive a chance mais de ter cuidado. Eu sinto terrível que você tenha sido deixada toda esta vez. Ok, isto é a mãe dele. O tal, traidora. Um gajo roubou, um chão que eu desenvolvi para permitir a percepção e alteração de color. Ok. Alguns chamam-lhes de coloridas impossíveis. É impossível para eles. Ok. Em qualquer forma, algo não vai acontecer. Eu tornou a seca e me tornou invisível. O chão, se fracturou, escatando de colorido, longe e longe. Eu estivei em casa por muitas semanas, assistindo, esperando, existindo neste plano colorido. Eu não podia falar com você, nem interagir com qualquer coisa no mundo mono. Então eu saí. Eu saí para a universidade onde eu deixei as ferramentas coloridas que eu tinha criado. Eu espero que você tenha encontrado o que está restante do reino. O que é isto? O que é isto? Ah, é minha mãe. Deve ser, não é? Está a escrever a carta? Oh, filho da mãe. Parece um dedo, cara. O que é isto? Ok. Estamos em casa a fazer a O. Oh, está a trabalhar. Ok. Vamos embora. Ok. Olá, pipiu. Oh, não fujas. Para que lado? Vamos aqui ver este lado primeiro. O que é que temos aqui? Isto está muito bem desenhado. Oi? Xixi. Olá. A fisherman caught a glimpse of something. Foi? O que é que ela ganhou? Algo não habitual? Olá. Down past the lighthouse. Ok. Vamos lá ao farol. Ver o que é que... Oh, isto é verde, pá. Não tenho... Como é que eu faço isto? Hum, ainda não consigo. Eu vi online, nos vídeos, que... Se calhar temos que apanhar. Se calhar devemos ganhar umas paletes. Olha, aqui está o azul. É isto? Ah, acho que é isto. Exatamente. Nós vamos preencher isto cheio de cores. O que é que isto nos permite? Oh. Cool. Muito fixe. Nos permite alterar... Ela vai dizer... Ah, quer dizer... É esta visão compartilhada, esta... Esta entendimento que nos conecta. Vamos ir para a água ou não? Se calhar me queremos é melhor não. Talvez... O azul é nada mais do que uma cor de gris. Talvez todo mundo neste mundo veja nada mas cor de gris. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Então, no farol já não podemos fazer nada. Precisávamos era de um verde. E se mudarmos a cor daquelas caixas, daquilo que queremos mudar... Olha, o azul, exatamente. Posso ir para a janela? Ah, que fixe. Então, isso eu... Não sei aqui. Oh, boa. Se mudarmos a cor... Ui, será que dá? Não. Como é que eu salto lá para cima? Não consigo. Pá. Isto devia dar para mudar. Se mudarmos a cor, aquilo automaticamente muda de... Ui! Boa. Muda de plano. Não, não dá nada aqui. Muda de plano. E então podemos ultrapassar. Neste caso ainda não tenho o rosa. Podemos ir para a janela? Não. Ok. Então vamos para baixo. Depois não temos o rosa para tirar dali aquele bloco. Ok. Vamos continuar. Vamos embora, Hugo. Tem que encontrar a noja mamã. Ok. Ora, o que é que temos aqui? Estamos num túnel qualquer fatela. Muito ou mau. Ok. Mineiro. O que é que tens? O que é que tens? Alô? Como é que eu fiz? Eu sou muito esperto, pá. Obrigado. Vai. Vai-te lá embora. Ok. Bye-bye! Vamos continuar, Hugo. Vamos lá. Vê se a gente encontra aqui mais cores. Já temos amarelo. Lá atrás tínhamos o verde para alterar. Água. Vou tomar banhinho. Hehehe. Olha aí. Acerta mesmo. Fica que eu fiz. Pensava que ia passar. Está muito bem. Muito bem desenhado. Sim, senhor. Ui. Outra carta. Oi, pera. Ok. Quando você entra na caixa, esperando uma floresta. As chances são que as suas expectativas serão feitas. Mas se você descartar essas expectativas. Não acha que, em vez em, a caixa será cheia de surpresas? Eu quero pedir a você, Hugo, para abandonar suas expectativas. Para me voltar do campo da realidade. Eu preciso de você ver o mundo, não por que é. Por que é. Por que é. Por que é. E salvar a nossa mami. A música disso também está meter fixe. Vamos lá. Cinzento. Vamos mudar já isto para azul. Se calhar não devia ter mudado logo. Olá. 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 Olá, garota. Você está me torturando. Eu estou apenas, realmente, arrumando minhas pernas. Não se joga para a água agora. Não. Ok. Está bem. Está muito. Espera aí. Posso mudar novamente? Oh. Posso? Não. Não posso mudar para outra cor. Ok. Vamos lá. Continuar. Precisamos de paletes. Precisamos de cores. Ok. Aqui posso mudar. Já sei que sim. Vamos embora. Agora. Siga. Olha agora. Como é que faz isto? Ui. Espera. Oh. Outro pulo. Ok. Fixo. Vamos lá. Muito bem. Já começamos aqui a ter obstáculos. Eu posso trocar de cor? Não. Não. Vamos aqui primeiro. Temos de dar a volta. Vou puxar isto. Pronto. Temos de puxar mais? Não. Podemos. Boa. Ok. Vamos embora. Ora. Ui. Tem que ter cuidado ali com aquelas rochas. Pois. Eu já sabia. Estava-se mesmo a ver. Então como é que faço isto? Ora. Se eu ficar aqui. Levo com as rochas em cima. E se eu saltar. Não. Espera aí. Espera aí. Ah. Espera. Vou puxar primeiro. E para aqui. Sim. Agora. Puma. Hehe. Muito bem. Muito bem. Roo. Ok. Aqui não dá para fazer nada. Vamos embora. Agora. Água. Epa. Espera. 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 Ah. Pegam lá todas. Muito bem. Vamos embora. Ok. Epa. Nunca mais. Ih. O que é isto? Espera. 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 Ok. Uhuu. Muito bem. Tá fixo. Jopa. Tá mentindo. Ih. Ah. Posso ir rápido. Uou. Vai. Vai. Vamos embora. Epa. Aqui não para. Tentei. 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 Anda Roo. Banda cenoura diz. Está excelente. Ai. O que é isto? O que é que faço agora? Vou-me embora? Só isso? Será que havia outro caminho? Mais cima? Vamos lá. Roo. Ah. Se já conseguimos ir para as escadas agora. Ah. Boa. Entra aí. Cisento. Vamos para o azul. Oi. Ah. Filho da mãe. Dr. Grey. O que é? O que é? Otário pá. Temos que ter cuidado que o gajo é maquiavélico. Oh. Uma cor. Boa. Tem-me mais roxo. Muito lindo. Roxa cor da rosa. Mais roxo. Milás. Olha a coisa. Endressa. Ok. Vamos mudar para o lilás. A ver o que é que há. Uh. Oh. Ganhamos ali um achievement. Unlock. Ok. Shrinking gold. E azul. O que é que temos azul? Halfish. Vou perceber agora a temática. Ok. Mamã. O que é? O azul é no final do espectro visível. É a maior cor para nos olhos distinguir. Agora. Imagina uma cor. Um passo mais longe do azul. Uma cor além do que podemos realmente perceber. Nós chamamos essas cor imposto. E eu medo que isto... Isto é onde eu moro. Se a realidade é baseada na nossa percepção. E você não pode perceber a mim. Ou eu mesmo existo para você? Eu tenho certeza de que eu existo. Eu quero dizer... Você está lendo uma letra. Ou pelo menos eu espero que você esteja. Desculpe, mas... Existir em este estado estranho de impermanência... Isso faz coisas engraçadas para você, Hugh. Isso faz você perguntar... O que é real? É... Tu és triste mamãe? Não fique triste. Muda aí de corre. Minha mamãe está triste. Ok. Entrei. Ok. Fixo. Haha. Espetacular. Está muito bem desenhado isto. Está muito louco. Oh. Ui. Agora vamos mudar aqui. Muito bem. Ok. Estou a gostar. Este jogo está fixe. Está muito bem desenhado. E... Oi. E a forma como temos que... E agora? Oh. 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 Altamente. Fogo. Como é que este gajo pensa nisto? Oi. Espera. Muito bem. Muito bem. Aqui. Está muito fixe. Pá. Ah. Espera aí. Boa. Sim. Ai. Ai. Ganei-me. O que era esta isto? Ora. Ah não. Eu quero que apareça azul. Portanto roxo. Ok. Muito bem. Muito bem. Ok. Oi. Ok. 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 Boa. Está giro. Está giro. Ok. Há alguma coisa aqui. Um relax. Oi. Ah. Filho da mãe. É tu que és. Pá. Hum. 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 Ok. É para a direita. Isto vai ser uma confusão de cores. Ok. Light Clockwork. Ok. Lá para cima. Temos para a direita. E temos... Ok. Muito bem. Muito bem. Onde é que temos que ir agora? Mais uma carta da mamá. Ah. Os jardins universitários foram batidos em uma luz azul 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 quando eu conheci a Dr. Gray. O verão chegou e foi, e uma fria 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 fria. ... A枝 desceria-se na tríc vs. Um homem não quotes mais velho que eu quanto eu recebi atrás. Zece-se-se-se na terceira ou quarta cavila Eu lembro da Hunger�cie quando volta. Ele começou a falar e eu fui sobre isso. Foi porque ele tinha escrito o 하루 meu trabalho na revista universitária. Ele disse que era professor e que ele esperava que podíamos trabalhar juntos. um dia. É engraçado aqui como algo tão pequeno pode mudar muito. Então tem vermelho e ainda não temos. E temos que ir para baixo. Que cor é esta? Amarelo. Ok. Então temos que ir para aqui. Mais uma carta aí da mamãe. Dr. Gray em breve se tornou meu mentor. Eu não posso ajudar, mas sentir que ele, de alguma forma, tinha uma mão nela. Nosso fogo acertou mais brilhante quando trabalhamos juntos. Sentiu que pudemos conseguir algo. Nós descobrimos mais de uma cor que eu nunca tinha imaginado. Nós dividimos luzes, espectros matos, pintamos, riramos. Nós trabalhávamos longas horas e, logo, nosso objetivo se tornou todo consumido. Nós fomos vesseles. O trabalho se tornou mais importante que nós. E nós precisávamos. Eu não estou a perceber. Eles trabalhavam juntos. O gajo era tipo vilão, não. Vou-te trabalhar contigo e vou-te roubar tudo. Eu não tenho nada disso. De certeza. Tem que cá, alguma coisa aqui. Não. A parede não tem aquela cor. E não. Não, espera aí. Isso muda. Ah não, é sempre aranjo. Agora podemos passar, vamos mudar de cor novamente, olha conseguimos, onde é que estamos? Azul, sai, se a favor. Ok, já percebi. Quer azul? Não, não quer nada azul, quero roxo. Espera aí agora. Qual é a cor? Era laranja, mas como é que eu faço isso? Posso fechar esta? Não. Como é que eu vou fazer isto? Quer alguma cor? Não. Uma laranja, sai de frente. Não, não sai de nada da frente. Espera aí. Vamos ir por lá para baixo. Ok. Vamos por aqui, será que eu tenho aqui alguma coisa? Ah, mas tenho. Boa. A laranja sai. Vou por isto. Agora posso ser o azul. Boa. Não, não é que eu tenho nada. Então, uuh, graças. Espera aí, sai roxo, sai roxo. A teua vez para trás. Mete o roxo. Ah, espera aí, está ali uma chave. Então, espera, tem que tirar o laranja. Agora eu tiro o roxo Não, não, não Agora eu ponho o azul Agora eu posso empurrar tudo Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não pode ser assim, não pode Não pode não Ok Fixo, fixe, fixe Então Vai ter que mudar Claro, claro Ok Deixa-me ver o que é que há aqui nas options Já agora Controla os vídeo Color blind Já dá para mudar Para quem não percebe as cores Ver se não me interessa For scrims, subtitles Ok, nada especial Ok Então vamos só Fazer mais esta parte aqui deste nível Sai o laranja Sai o azul Sai o roxo E agora, caraças Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Estamos a fazer mal Espera aí Sai o roxo Sai o laranja Espera, temos que desviar se calhar daqui Isso Ok, sai o azul Isso E agora sai o laranja Vamos lá acima Vamos pôr já o azul Ok, isto não dá ainda, né? Eu vou fazer isto É que se eu tirar o laranja Se calhar não chego lá Ah, mas posso puxar um bocadinho Sim, não é? Já estás Ok Agora se eu tirar o azul Ok, vamos puxar um bocadinho Ah, mas depois não consigo saltar aquilo Pá Depois não consigo saltar aquilo Como é que vou fazer isto? Ah Agora vou precisar de tirar o azul Oh Pois Pois Não pode ser assim Temos que pôr aqui Tirar o azul Vamos pôr este tipo aqui Ok, vamos pôr o... Tirar o laranja Vamos pôr o azul aqui Este fica lá onde estava Alguma forma de pôr... Hummm... Hummm... Ok, vamos tirar o roxo Vamos pôr o laranja aqui Ok Vamos tirar o laranja E vamos pôr o roxo aqui Mudar aqui as cores Todas De acordo aqui com Com aquelas paredes Que acho que é esse o truque Agora agora tiro o azul E acho que sim Ok Então tiramos o laranja Vamos saltar e tiramos o azul Boa E vamos saltar e tiramos o roxo Espetáculo Sou mesmo esperto Pai Sou mesmo esperto Pai 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 pessoal Eu vou ficar por aqui Espero que estejam gostado do jogo O jogo está muito bem desenhado E muito engenhoso Temos que mudar aqui Todas estas paletes Eu ainda tenho poucas Só tenho 3 cores Não é? Ai caralho Mas verdade Só tenho 3 cores O que... Porque ainda são poucas Ora Isto deve dar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores Um espectro de 8 cores E temos que continuar aqui A tentar Ultrapassar os níveis E desvendar aqui Os vários segredos do jogo Para tentar encontrar a nossa mãe E fugir ali Daquele Dr. Grey Ver se ele... Ele por acaso ainda não fez nada Só apareceu tipo creepy Nada de especial Sempre assim Nada de especial Mas pronto Espero que estejam a gostar Continue a dar aí os vossos likes Subscrevam ao canal Para não perder nenhuma atualização E é isso Quanto a vocês Beijos no próximo vídeo Tchau Tchau